Como funciona a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado? Qual a demanda? Como a população pode acessar esse serviço? Tudo isso você vai ficar sabendo no nosso próximo encontro. O Com a Palavra TCE vai entrevistar a coordenadora da ouvidoria do Tribunal de Contas, Ananda Lucena Alves. E você é nosso convidado especial. Até lá!